As relações de trabalho foram alteradas, principalmente com a tecnologia, impulsionadas, mas ainda depois da pandemia, onde o trabalho que outrora sempre foi presencial e era cobrado, a somatória de horas, presença, a atualidade que até a CLT traz, os princípios do direito de trabalho, que estão lá compostos na doutrina e na jurisprudência, e foram alterados, mexidos um pouquinho em razão da necessidade de se manter ou se poder trabalhar em outras plataformas, e a plataforma digital acaba sendo um dos grandes motores dessa nova ordem. E nesse momento das comissões, eu vou conversar com o doutor Vinícius Colombrini, que outro dia fez uma bela palestra, brilhante palestra aqui na OAB, onde vai conversar aqui com a gente um pouquinho sobre como foi essa palestra e como você está encarando o nosso novo mundo. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui, o Vinícius é um jovem advogado, muito promissor, e vem aqui nos abrilhantar aqui com a entrevista. Primeiramente, obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui e participar desse trabalho aqui da OAB e falar sobre um assunto tão interessante. Recentemente, de fato, eu fiz uma palestra aqui na OAB. A princípio ela era fechada para a Comissão de Direito do Trabalho, depois a gente resolveu abrir para convidados externos e houve uma divulgação até na página oficial da OAB Santos. E o trabalho nas plataformas digitais é algo antigo, não é algo tão novo assim, né? Vamos dizer aí, depois de 2010, 2011, já se começou essa discussão, né? Esses trabalhos, eles começaram a ser difundidos e, obviamente, nos últimos anos, até por conta da pandemia, houve uma maior proeminência dessa discussão, trazendo elas para as academias tanto do direito, como a parte da economia, sociologia, porque o trabalho nas plataformas digitais, por alterar aquela regra antiga e aquela visão antiga engessada que nós tínhamos da CLT, ela acaba resvalando não só no direito, a gente estuda ela sobre o aspecto do direito, mas também tem um lado econômico envolvido, tem um lado sociológico envolvido. Então, foi tudo isso que eu acabei trazendo aqui para a palestra e, obviamente, a visão jurisprudencial atual, como é que o TST vem encarando essa discussão, como é que está essa discussão dentro das academias e qual é o próximo passo aí que o país vai ter para definir essa situação? Na verdade, a gente costuma colocar a pandemia como um marco, embora o trabalho, os aplicativos, as questões digitais, elas têm uns 10 anos, o próprio marco regulatório da internet está em 10 anos, 2013. E a questão, a pandemia, ela alterou a forma de trabalho. Isso é um ponto, porque naquele momento as pessoas foram obrigadas e agora estão retornando, inclusive, até home office, ele começa a ser opcional e as empresas preferem presidencial, porém, situações que aconteceram e até o TST deve estar julgando. O ponto é, os aplicativos são distintos, porque são formas de trabalho. Por exemplo, a gente está vendo o governo atual discutindo com relação à taxação desses aplicativos e a forma de arrecadação, porque não existiam. E aí eu queria entender também, porque nós temos aplicativos que às vezes o cara tem sede nas Ilhas Caimã, Nova Iorque, qualquer outro lugar, e aqui eles não pagam nada. E como fica a relação de trabalho, o contrato de trabalho, ser mandado embora? Como os tribunais superiores estão encarando essas questões? É, querendo ou não, as demandas, elas vêm aumentando dentro da justiça do trabalho, justamente para requerer o vínculo. A princípio, todas as empresas de plataformas digitais, elas contratam através de uma denominação de parceria. Então, eles entendem que o trabalhador que se ativa a plataforma digital, e aí a gente pode destacar a Uber, a iFood, ele seria um parceiro e não necessariamente um trabalhador CLT. Mas, óbvio, a partir do momento em que esse trabalhador vai requerer o vínculo empregatício, o que vai ser definido na justiça como a competência para jogar essa demanda seria o local da prestação de serviço. Então, a regra geral seria o local da prestação de serviço. Aí tem, óbvio, essa discussão que você trouxe, que olha, mas se a empresa não tem nada aqui no país? Ela desliga, aperta um botão e acaba tudo. Essa é uma preocupação que vem se tendo. Atualmente, existem algumas decisões favoráveis ao reconhecimento do vínculo, outras, há um movimento dessas empresas de pactuar o acordo antes mesmo de uma sentença desfavorável. Quando eles já veem que a prova do processo já vai se desenvolvendo de modo desfavorável, elas pactuam um acordo justamente para que não se gere uma jurisprudência favorável àquele sentido. Mas hoje, principalmente em relação à Uber, que é o que é mais conhecido, nós temos dois posicionamentos favoráveis no TST contra diversos desfavoráveis. Então, ao total, foram 12 casos julgados pelo TST, analisando somente o caso da Uber. Desses 12 casos, 10 foram julgados improcedentes, ou seja, pela inexistência do vínculo e dois de duas turmas diferentes foram favoráveis. Então, a gente já vê essa movimentação, essa alteração do entendimento e a preocupação, óbvio, é se o aplicativo vai sair do país, ele não vai, o que tem de patrimônio no país para respaldar futuras execuções. Então, essa é uma preocupação que se tem e acredito que o diálogo entre todos os atores que estão envolvidos, seja o ente público, a empresa privada, os trabalhadores, ou seja, eles sejam ouvidos para que tudo isso seja ponderado e definido o melhor caminho. Eu acho que é uma questão multilateral até. Na verdade, eu imagino que a OIT tem que exercer em conjunto com os países, os seus associados, digamos assim, os signatários da OIT deveriam estar já acenando, porque nós temos aí países de desenvolvimento que são membros da OIT, que deveriam acenar para essas questões, que entrassem no nosso ordenamento através do Tratado Internacional. Por quê? Até porque a lei brasileira, com relação à legislação trabalhista, até os artigos da Constituição, eles são bem receptivos a qualquer que seja uma decisão fora para entrar no nosso ordenamento, porque é muito importante, você colocou essas questões, você colocou dois precedentes. se há dois precedentes, com a evolução, e se você vive num país onde a informalidade está maior do que as relações de trabalho, é algo meio preocupante com o futuro. Como é que nós vamos fazer? A gente já tem questões agora das empresas estarem meio que obrigando aos trabalhadores saírem de CLT para virarem PJ. E se você não consegue comprovar vínculo, e deixa bem claro, você vira uma relação de serviço, olha, você pode usar o nosso serviço aqui para trabalhar. Então, blindaram numa plataforma que eu acho que está na hora de... É, os trabalhos por plataformas digitais, de um modo geral, vem preocupando a OIT e diversos países mundo afora. A gente já tem aí posicionamentos da Espanha, Portugal, favoráveis ao reconhecimento do vínculo, o Reino Unido também já se posicionou. Nos Estados Unidos existem alguns entes federativos que já firmaram o entendimento no sentido do reconhecimento do vínculo. Na União Europeia, há uma discussão no Parlamento Europeu para aprovar uma diretiva que possa vincular os 27 países membros e, a partir dali, a norma prevalecer para todos no sentido de presunção de laboralidade, já seria uma presunção de vínculo. Então, assim, nos outros países já vem caminhando no sentido do reconhecimento. Há uma preocupação geral justamente porque não se dá para considerar de uma maneira irrestrita que um trabalhador que se ativa durante 12 horas, 14 horas ou, às vezes, até mais, que tenha habitualidade, que tenha onerosidade, que tenha a questão da subordinação e a questão também, óbvio, da pessoalidade. Ou seja, não pode ser outra pessoa que trabalha naquele lugar. E a subordinação gerida por um controle de algoritmo, que é o que se fala sobre a subordinação algorítmica, não dá para dizer que esse cara não tenha algum direito aos direitos básicos que a CLT prevê. Atualmente, já se pensa em outros países numa saída híbrida. Então, olha, é de certo que esse cara, uma vez tendo habitualidade, uma vez tendo onerosidade, subordinação, enfim, todos os requisitos do vínculo, ele configura ali e estaria tendo direito a todos esses direitos. Mas também, de um outro modo, ele tem a liberdade de desligar o aplicativo no momento que ele quiser, de não trabalhar, de ficar dois, três meses, voltar, de mudar o local da pressão de serviço. Enfim, então, é uma relação bem complexa, não é uma relação simples e, por ser uma relação complexa, o que se estuda é que o melhor caminho seria o legislativo regular essa relação, de uma maneira a amenizar os prejuízos dos trabalhadores, óbvio, não dá para eles ficarem sem direito algum, mas uma relação híbrida, controlando ali os direitos e também estabelecer algum regramento de controle de jornada, jornada máxima, remuneração mínima, alguns benefícios para esse trabalhador. Não, é essa maturação, que é a palavra para aceitar a legislação, ela se adequar à modernidade, ela precisa dessa maturação de 10 anos, desde a criação dos aplicativos, a gente está falando no maior, que também é o que vai, traz mais usuários, trabalhadores, barra trabalhadores, que é a Uber, e nós temos ali, então, essa maturação de entendimento que os países têm, principalmente o nosso, para se atentar, dentro desse universo, ver como você colocou, muito bem colocado, a questão, por exemplo, ele não preenche todos os requisitos dos princípios do direito do trabalho, porque às vezes ele trabalha meio período, à noite, de manhã, quer dizer, às vezes fica duas, três semanas de trabalhar e aí você não tem o que se trazia antigamente, que era bem claro, nós podíamos criar as leis dos trabalhistas nos 30 e a CLTL consolidando-os em 43, nós tivemos aí, os trabalhos eram claros, nós tínhamos passados, inclusive, das revoluções industriais, duas, e tinha claramente qual era o serviço de cada um, olha, das 8 às 5, das 9 às 6, e você vem, você tem dois horas de almoço, tem valetiz, também os direitos foram sendo adquiridos ao longo do tempo, a construção trouxe isso de uma maneira expressa da liberdade de trabalho, só que aí você tem uma tecnologia, tudo muda. E você vê, Sérgio, que a tecnologia, ela não está em nenhum momento desassociada do direito do trabalho, na verdade, desde o surgimento do direito do trabalho nas revoluções industriais, dá para se conectar o direito do trabalho com a tecnologia, então a própria revolução industrial era uma alteração da forma de trabalho e automaticamente começaram a surgir a discussão sobre direitos trabalhistas básicos, né, naquela época da revolução industrial, trabalhadores faziam jornadas exaustivas, mulheres gestantes trabalhavam em locais insalubres, crianças trabalhavam também em mesmas condições de adultos, então nasce o direito do trabalho naquela discussão para pacificar aquelas relações, automaticamente com a evolução da sociedade, hoje a gente tem aí os aplicativos que alteram de uma certa forma o modo antigo, o modo clássico de trabalho e aí o direito do trabalho ele precisa dar uma resposta para essa nova realidade, mas óbvio, entendendo o momento do país, o momento de investimento do país, o momento também de resguardar o direito dos trabalhadores, mas observando aquilo que é o melhor para que esse negócio não fuja do nosso país, ou seja, esteja aqui e continue de uma maneira pacífica. A tecnologia, ela trouxe benefícios e dificuldades não só para o Brasil, como para todos os países do mundo, só que as dimensões entre os países são distintas e o poder econômico também, então nós somos ali, é um país em desenvolvimento, segundo a classificação da própria ONU, em um país em desenvolvimento ele tem problemas sérios, o emprego é um deles e nós precisamos crescer, então precisamos de arrecadação, investidores que venham para cá, aí você se depara onde a formalidade, a informalidade hoje é maior que o trabalho formal e aí você tem os aplicativos no meio disso tudo, porque muitos tinham, agora nem tanto até, mas na época todo mundo de bicicleta e tudo mais, e a jornada, tinha acidente, tinha isso e aquilo e não tinha nenhum amparo, quer dizer, hoje nós temos que voltar a crescer, então falando do Brasil tem um momento sócio-econômico brasileiro, onde necessidade de crescer de investidor, investidor tecnologia atrás do aplicativo, aí você tem o mercado inteiro na informalidade querendo CLT, só que inclusive a CLT, tudo que envolve os direitos dos trabalhadores tem ONU e está oneroso para as empresas que estão preferindo, quer dizer, então a gente tem uma bagunça no meio do caminho, uma volta de pandemia e você tem um, ainda um TST, ainda tem um órgão, ainda tentando pacificar decisões de algo que aconteceu há pouco tempo, que parece que não, mas não é nada dentro do direito, embora o direito seja muito dinâmico, para esse tipo de relação se pacificar, que veio para ficar eternamente, então não dá para ser, então ainda é um momento meio conturbado dentro do universo do trabalho. Não, exatamente, tem um estudo na Universidade Federal do Paraná, Sérgio, que fez um levantamento no modo geral de quantos trabalhadores estariam ativos aí na plataforma digital, esse estudo ele foi feito, foi publicado em 2021 e na oportunidade levantaram dados que mais de um milhão e meio de pessoas estariam aí dentro dos aplicativos, o que se acredita é que hoje em 2023 já se tenha passado da casa dos 2 milhões. Na época eles fazem até um comparativo, o 1 milhão e meio comportaria quase 19 maracanãs ali de pessoas lotadas, totalmente lotado, o que significaria pessoas que se ativavam através dos aplicativos. De fato, sobre um olhar de vista social, é um impacto muito grande, né? E essa é a preocupação que, óbvio, o ente público precisa ter, precisa olhar com cuidado para que se dê o direito adequado para aquelas pessoas. Daqui para frente, como você imagina, não só a sociedade ali, os empresários advindos desse mundo tecnológico e o judiciário, como que a convivência entre os dois daqui para frente, você acha que vai ter um aumento grande, você acha que isso vai se materializar em algumas situações de vínculo, vão se conseguir dar aqui para frente, não esquecer o passado e qual é a sua dimensão para isso? Atualmente, como até falei anteriormente, essa discussão está hoje no TST, né? Então, a partir do momento em que há uma divergência ali entre turmas, existe um recurso de embargos que se eleva isso para a SDI, então a Associação de Decídios Individuais está discutindo essa discussão, né? Só que já tem um movimento dentro do TST de levar essa discussão para o órgão plenário. E aí o órgão plenário, todos os ministros do TST votariam e a partir dali se teria um posicionamento firme do TST no sentido do reconhecimento ou não do vínculo. Acredito que a partir desse posicionamento do TST, a gente tem ali um direcionamento natural de movimentação, de movimento do judiciário, acredito que inúmeras ações vão ser distribuídas num curto espaço de tempo, havendo aí uma sobrecarga da justiça do trabalho. Só que de outra forma, de outra banda, já tem um posicionamento do ministro do trabalho, do Eduardo Marinho, e ele já falou, olha, dentro desse semestre, a gente vai, o governo federal vai trazer um projeto de lei para regular essas relações. Então já tem um posicionamento do governo federal, além de inúmeros projetos que já estão em trâmite, mas o governo federal vai se posicionar e trazer uma figura. Pelo que já tem falado, pelo que ele já tem trado em entrevista, ele vai trazer justamente essa figura híbrida. Nem muito ao céu, nem muito à terra, no sentido de, olha, obviamente, da maneira normal da contratação CLT, a gente tem uma moderação muito grande na folha de pagamento, a gente sabe que o custo do empresário é muito grande, e a partir do momento que você tem números e de uma forma irrestrita funcionários, você vai ter, talvez até nem a continuidade dessas empresas dentro do Brasil. Então essa é a preocupação e acredito que eles vão trazer uma figura híbrida, óbvio, resguardando ali a questão do direito à saúde, segurança e gênio do trabalho, uma questão de uma possibilidade de uma previdência, para trazer pelo menos direitos básicos e mínimos aqueles trabalhadores que se ativam por meio de plataforma digital. Vamos aguardar, e assim, nos próximos capítulos, vamos ver como vai se posicionar o TST, tem um arcabouço fiscal aí para ser voltado, uma reforma entre atos para a tributária, não é uma grande reforma, mas é uma significativa e até impactando isso dentro das empresas, vão se buscar outros recursos, se modificar, então talvez para não tentar onerar também o empresariado, porque essa é a conversa que se tem entre o governo e o empresariado, que se pode resultar realmente numa diminuição, porque há cobranças e a cobrança de aplicativos acabam ocorrendo para também aliviar um outro lado, o lado local que é. E os aplicativos não vão embora daqui porque eles faturam muito aqui, só que, e já faturaram durante esses anos todos sem qualquer regulamentação. Eu acho que o Brasil não é o único, eu acho que outros países também estão entrando na, também devem estar olhando para isso, quer dizer, é um mundo que veio para não retroagir. Nosso tempo está terminando, já estou convidando aqui o ministro para outros temas aí, para conversar, porque tem muita coisa, o futuro da advocacia aí também depende muito das nossas conversas, do nosso diálogo para a gente chegar ali, e o ministro faz parte da comissão aqui do trabalho, com o doutor Marcel, Borges Ramos, e quer dizer, enfim, esse é um caminho a ser trilhado, quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço, Sérgio, obrigado pela OAB, obrigado você pelo convite e estou sempre à disposição.